No sábado, o Jeque, falando em campo agora, estreia no Catarinense. A estreia será contra o Marcílio Dias na Arena. Preparação para a temporada está intensa. E desta vez, a equipe aposta na mistura. Aquela mistura juventude e experiência. Para tentar conquistar a tão sonhada ali, a vaga da Série D no futebol. Mais uma temporada começando e as expectativas do torcedor do Jeque se renovam. Com o Marcílio Dias adversário direto na briga pela vaga na Série D já na estreia, o tricolor tem algumas armas que podem mudar o fim do roteiro que foi escrito nos últimos anos. Bem mais preparado que nas outras etapas que tivemos, por justamente já ter uma equipe, uma base, pelo menos. Então isso é muito bom. Em cima disso, estão chegando os reforços e a gente entende que essa mescla pode dar muito certo. A gente está com uma expectativa muito boa de fazer uma boa estreia. Temos um adversário muito difícil, duro. Mas a gente está confiante de fazer um bom jogo e proporcionar ao nosso torcedor a vitória que é o que eles querem. A importância de começar bem a competição, isso faz toda a diferença. Exemplos recentes, por causa de um gol, uma vitória e acaba que a equipe não consegue o objetivo. Então o objetivo nosso é começar bem, fazer um grande jogo de estreia, para que consequentemente a confiança aumente. Nós jogadores sabemos que a importância de uma vitória em casa chama o torcedor. Pelo momento que o clube está passando, a gente precisa sim do apoio do torcedor. Com um elenco que mistura juventude e experiência, o Jeque está preparado para começar o Campeonato Catarinense. O objetivo, é claro, é conquistar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Série que o Joinville não disputa há três anos e não quer entrar no quarto ano consecutivo sem uma divisão nacional. E essa mistura traz jogadores conhecidos em Santa Catarina, como o lateral Diego Renan, que está em seu quinto clube no estado. A experiência de atletas que conhecem o caminho das vitórias e dos títulos é a aposta da diretoria e da comissão técnica para ser a cereja do bolo que faltou em outras campanhas tricolores. Venho para somar, passar um pouco da experiência de Campeonato Catarinense para os mais jovens e ajudar dentro de campo da melhor forma, fazendo o meu trabalho como eu sempre fiz. E quem sabe a gente, focados nos treinamentos no dia a dia, a gente buscar principalmente a classificação para a Série D, mas quem sabe com trabalho, com o pé no chão, a gente buscar ali coisas maiores na competição. É um Joinville, a gente crê mais maduro, mais acostumado a momentos que são decisivos no jogo. Então a gente entende que essa mescla tem tudo para dar certo, a gente espera que aquilo que está sendo produzido aqui nos treinamentos possa ser evidente para o nosso torcedor dentro do campo e a gente consiga, assim, os resultados que tanto almejamos é colocar de novo Joinville no cenário nacional e ter calendário para o ano inteiro. Dos 12 times que disputam o Campeonato Catarinense, o bloco que briga diretamente com o Tricolor pelas três vagas, a Série D é composto por Marcílio Dias, Internacional, Concórdia, Barra, Nação e Ercílio Luz. Olha, gente, a partida então entre Jack e Marcílio Dias, marcando esse pontapé inicial no Catarinense, sábado, seis e meia da tarde, na Arena Joinville. O jogo é em casa e, claro, que a torcida, mais do que estando presente, faz e passa aquela força e tanto.